Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Cara de pau. Caso Daniel, suspeito liga para a mãe do jogador e dá os pesames. Suspeito ligou para dar os pesames a mãe do jogador Daniel dois dias após o crime. Diz advogado filho de Edson Brites Jr. também falou com família do jogador. Em mensagens, Alana Brites disse a tia de Daniel que o atleta tinha saído da casa da família vivo. O empresário Edson Brites Jr., de 38 anos, ligou para dar os pesames a mãe do jogador Daniel na segunda-feira, 29, dois dias após a morte do rapaz, segundo advogado de defesa da família do atleta. O jogador Daniel Correia Freitas, de 25 anos, foi encontrado morto em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, em 27 de outubro. Edson Jr. confessou ter assassinado Daniel. Ele foi preso na quinta, primeiro. Jr. disse que Daniel tentou estuprar Cristiana Brites, de 35 anos, esposa dele, e que, sob descontrole emocional, matou o jogador. Tudo aconteceu depois de uma festa de aniversário de 18 anos da filha do casal, Alana, na noite de sexta, 26, na qual também estava Daniel, numa casa noturna de Curitiba. A festa continuou na madrugada de sábado, 27, na casa da família Brites. Lá, de acordo com a polícia, Daniel foi espancado e depois levado por Edson Jr. para o Matagal, onde foi encontrado morto. Alana também falou com a família do jogador nos dias seguintes ao crime. Questionada pela tia do jogador onde estaria Daniel, Alana respondeu que não sabia, que não houve briga na casa dela e que o jogador foi embora, sozinho, por volta das 8 horas da manhã de sábado. Ele só deu tchau, levantou e foi embora, diz a mensagem. Em um vídeo gravado pela defesa da família Brites, Alana afirmou que conhecia Daniel há pouco tempo. Entretanto, a jovem publicou numa rede social uma foto dela com o jogador na festa que promoveu no aniversário do ano passado. Cristiano e Alana também estão presos, assim como Júnior, suspeitas de participar da morte do jogador. Todas as prisões são temporárias, válidas por 30 dias. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita. Agradecemos sua visita. Obrigado.